10 ouvidos tem 10 ouvidos olá sejam todos bem vindos a nossa reunião do avivamento estamos reunidos aqui hoje para fazer um churrasco o pessoal está ali na labuta ele é o pastor da venda pastor Otávio nosso vereador aqui o Elton os nenenzinhos, dá oi aí oi, mas elas estão todas de janelinha também cabelo bonito, o irmão João lá o irmão João é porteiro o Bob, o Bob está aqui dentro o Bob ali, achei que estava de fora eu preocupo com ele, você já viu? se você tiver pedido de oração mande nome e sobrenome e seu pedido específico de oração que nós estaremos orando por você toda segunda, quarta e sexta-feira nós temos ciclo de oração das nove às dez todos os dias, à meia-noite 150 pessoas no nosso ciclo, no nosso grupo de intercessão oram por todos os pedidos e Deus responde a maioria deles Deus não vai responder tudo porque Deus não dá tudo que a gente pede, né? porque algumas coisas a gente não sabe o que está pedindo, né? mas Deus tem respondido e se você quiser fazer parte, entre em contato conosco no 62991216989 você pode estar acompanhando aqui você está pelo Instagram que agora eu vou ligar o YouTube e o Facebook e nós estamos iniciando o churrasco lá na churrasqueira é a nossa churrasqueira? é visitante, gente que vergonha colocando visitante para mexer na churrasqueira, gente tem cabimento, isso? tem cabimento aqui nós somos de tudo, né, pastor? somos de tudo estamos aqui para lhe abraçar venha esteja conosco seja bem-vindo pastor Neuri olha o nosso churrasqueira aí, ó o nosso churrasqueira que acendeu o nosso churrasqueira que doido, cara eu vou desligar a luz para ver como é que fica segura aí fica ótimo, pastor só para mim ver tá ligado, Gesso? dá aí, só fala aí, Gesso legal, né, boa noite boa noite a todos a todos os ouvintes os seguidores do nosso querido pastor Gui muito obrigado aí por vocês que estão aí com a gente muito obrigado mesmo fica muito bom, pastor bacana, bacana, bacana não é porque vai ser até porque não acendia a camisinha tem que abaixar um pouquinho o gás aqui porque ela está eu não entendo isso a gente tem que esperar os palitinhos vai criar é porque está queimando a camisinha daqui a pouco ela começa olha aí, ó deixa só para ficar assim o menos possível já começou já o culto já começou o culto oito horas agora vai ficar difícil porque eu subiu demais o pavio se tiver muito quente aqui olha o outro está apagado está apagado olha o medo desse cara pegar porque está muito quente não porque dá para tirar não é mais embaixo que está o teu nome engrandecer o teu nome engrandecer de terça-feira de terça-feira às 20h estamos ali pelo instagram aqui pelo facebook e você pode acompanhar online e receber a benção de deus ou você pode acompanhar presencialmente olha a fumacinha vocês estão vendo a fumacinha da comida olha lá está dando para ver a fumacinha ali vou dar um 360 aqui o pessoal ali arrumando a comida ali arrumando o lampião que nós acabamos de apagar olha a nossa churrasqueira não pode ser a churrasqueira porque a nossa churrasqueira é a tocadora de violão também vai ter que arrumar uma 3 churrasqueira excelente tocadora de violão tocadora de guitarra tocadora de bar olha lá estamos ali online pelo instagram olha aí olha aí olha aí olha aí é nóis as duas está de janelinha as duas são um peixinho só isso tá sabendo e damos irmão jovem olha aí glória a deus só a benção só a benção só a benção vai vir vamos ver vamos ver vamos ver vou pegar esse aí vou pegar esse aí tá gravando tá é E aí, meu pessoal? Pastor, não vai pegar. Peraí, só pegar uma fita. Mas é medroso, morre desse tamanho. Cuidado, Hélio, porque o gás estoura. O gás, na hora que tá aceso aí, ele fica aceso. Ele tem fogo na hora que tá aceso. Tem fogo. É porque uma vez eu levei dois choques no chuveiro. Esfregou, me segurou, assim, eu larguei. É, eu vou te falar. Comecei assim, eu tenho pipocada. Fala, seja bem-vinda, irmã Vilma. Cadê a senhora e a Aline? Olha a irmã Vilma aqui, gente. Quem vai puxar a orelha dela? Tem tomada, mas foi um geladeiro. Aqui? Tudo improvisado. Tem que comprar autosuporte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindos. Seja bem-vindo todos vocês que estão entrando aí. Olha lá, tá perto da irmã Vilma. A Josi tá fazendo a comida pra nós. Deixa eu aumentar essa luz aqui que eu não tô vendo é nada. É, sou meu ser eterno. Cumprir toda a terra. Pronto pra acender aqui também? Cumprir toda a terra. Bela, bela, bela... Ui, eu acho que não sei. Vai, vem! É... É, de acordo com o que você vai buscando e... Tem o ventilador aí, não? Tem, Alfa. Eu vim aqui há seis meses totalmente desativado, né? Tem. Você pode participar aqui mesmo, uma pessoa me desativa. E agora eu estou ativando o valor da minha vida e eu tenho muitos projetos sociais. Vocês me deram um sorriso, eu dou um sorriso para vocês. Só isso? Ai, olha o sorriso. Olha o sorriso. Vai sair daqui de repente. Vai sair daqui de repente. Ele ia sair daqui e explodir. Ele comeu bem, tomou café, ele comeu pão, ele comeu o bolo, que tinha só para conversar. Ele comeu o bolo, que ele quer almoçar. Isso é errado, né? Não, mas aquele dia foi até bom, porque a gente demorou muito a montar a seta de Palmaço. Ah, sim. Lembra que já era mais de duas horas mais cedo aqui. Nossa, foi devastante. Eu acho que foi por isso que todo mundo desanimou. Eu fico muito cansado. Aquele dia. Eu realmente, eu não vi. Ficou muito cansado. Eu acho que foi isso. Mas eu sou presidente da Associação dos Moradores do Bairro. Eu não vi. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas nós vamos chegar nesse piso. Nós vamos ler hoje o livro de Atos capítulo 2, 42. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Talvez algumas pessoas falem assim, mas Jesus não fazia isso. Então vamos ver se Jesus fazia ou não. E aqui ninguém precisa ficar com vergonha. Mas também, se você quiser falar alguma coisa, você só levanta a mão assim. Você tem a palavra. Se você quiser ajudar. Ele é a primeira vez que está vindo aí. Primeira vez. E está aí na churrasqueira. Alguns outros que já vieram algumas vezes. Por que eu estou querendo fazer isso? Eu não quero mostrar para vocês um estilo de vida novo. Eu acho que você está bem na frente. Não? Cuidado aí na câmera. Eu não quero... Não está focado no churrasqueiro. Você pôs lá. Não, pode deixar. Aqui está. Na verdade, a gente tem que colocar a delas de lá para cá. Então cuida disso. Por favor. Cuidado que a minha filha mexeu e está meio banquinha. Filha é uma benção, né? A minha tem 14 anos. Mas é uma benção. Minha filha é uma benção. Minha filha eu orava por ela desde 16 anos. Eu converti a 16 anos. Tenho somente 41. Fica à vontade. Tenho somente 41 anos de idade. Muita beleza. Olha aqui, olha a minha curta. Quer tirar foto. Olha, quer tirar foto lá, olha. E desde então a gente vem caminhando na vida. Eu tenho certeza que todos aqui têm experiência. Muita experiência. Porque não é assim... Você quer ficar rico? Você tem que falar com quem? Quando você quer ficar rico? Você tem que falar com alguém que está rico. Se você falar com alguém miserável, você vai só ouvir miséria. E se você está na média, você vai ser miserável. Se você andar com alguém que está no mesmo nível que você, ele não vai te acrescentar nada. Nada. Se eu não sei nada sobre curso, nada sobre nada, o que eu vou acrescentar a ela? Nada. Não é? Se eu não sei nada. Agora, se você quer ficar rico, anda com alguém rico. Ele vai te ensinar. Não, se você ficar rico, você tem que fazer isso. Isso e isso é assado. Ele ensina o caminho das pedras. Não é assim? Não tem. Você quer ficar rico? Isso aí. E o foco principal aqui é Deus. É Jesus. É o Evangelho. E eu imagino que aqui ninguém de nós é superdotado. Ninguém. Eu já andei com gente assim, ó. Mestre da lei. Mestre que falava uma vez assim, vereador Gerson. Falava uma... Eu li uma vez o versículo. Cinco anos depois... Ele lembrava... Não sei o que que tem na cabeça de uma pessoa dessa. Lembrava assim, ó. Não. Cinco anos atrás eu li um trem. Não é assim. Aí ele... Aí ele sabia, assim. O pastor Otávio tem essa aptidão. Mas o cara era um... Superdotado. Mas só a letra, ela mata. E o Espírito verifica. Não adianta só saber que os últimos serão os primeiros. Tinha até uma plaquinha ali antigamente. Os últimos serão os primeiros. Não adianta só saber isso. Né? Porque a Bíblia fala isso, né? Jesus não ensina a gente? A pessoa que quer sentar na frente, que quer se mostrar, que quer glória própria. Essa pessoa... Ela não sabe o que que é humildade. Humildade. E às vezes a gente tem essa tendência. De viver o que o mundo prega. E não o que Jesus prega. O que que Jesus prega? Me fala uma coisa que Jesus prega. Amor. Amar ao próximo, como a si mesmo. Pastor Otávio. Respeitar ao próximo, né? Porque ele era o Deus Todo-Poderoso, mas ele se fez carne. E uma das coisas que ele mais ensinou é o respeito ao próximo, né? O que mais ele ensinou é respeitar ao próximo, independente da situação que esteja. Verdade. Muito bonito isso aí. O que que Jesus ensinou? Qualquer coisa. É verdade. É o mentir, andar sempre no caminho certo. O que que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo. Amar ao próximo, sim. O que que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo. Bem lembrado. O que que Jesus nos ensinou? O que que Jesus nos ensinou? Oi? Honestidade. Sim, o que Jesus nos ensinou isso? O que que Jesus nos ensinou? Oi? Pregar a verdade. Cristiano, o que que Jesus nos ensinou? Sim. Igualdade. Sim. Verdade. 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 Irmãs, o que que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo. O que que Jesus nos ensinou? O que que Jesus nos ensinou? Dois mandamentos, né? Irmão Géssica? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem. Sem olhar a quem. Só fazer o bem. Irmão João, o que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo. Amar a Deus do mesmo. Gosta a ser das coisas. Amar a ir, mãe. E ele falou, ele é o meu pai, mãe. Jesus nos ensinou tudo isso. E mais um montão de coisa. Perdoar. Mais um montão. Mas sabe por que? Que muitas vezes nós caímos no erro. Porque a gente não se relaciona com as pessoas. A gente busca as pessoas pra... Ah não, aquela menina lá, ela tem uma amiga linda. Eu vou andar com ela. Eu nem consegui chegar até a menina. Né? Uma ponte. Né? Amizade. Não, aquele cara lá é vereador. Eu vou falar com ele pra ele arrumar emprego pra mim. Né? Aproxima a vida de cada emprego. Não, aquele outro lá é aquilo. Aquele outro. Aproxima as pessoas por tantos motivos. Mas o principal fica de lado. E quando nós deixamos Deus e Jesus de lado, o que acontece na nossa vida? Não dá certo. Não dá certo. É tão simples isso, gente. É tão simples entender isso. E é o que nós vivemos sempre. Nós colocamos Deus e Jesus de lado. Eu vou organizar minha vida. Mas se não der certo, aí eu vou procurar Deus. Não é assim? A maioria das vezes. Ou então, eu vou procurar Deus porque eu sou pobre. E eu quero ficar rico. Eu quero uma casa. Eu quero casar. Eu vou pra igreja. Eu sou solteiro. Na igreja tem um monte de irmãzinha bonitinha. Eu vou pra igreja. Porque as mulheres do mundo não prestam. As mulheres da igreja prestam. Vai na igreja por causa das mulheres. Vai dar certo? Não dá. Pode até dar certo. Porque no percurso a misericórdia de Deus alcança. Mas não dá certo, gente. Esse é o problema do ser humano. Eles buscam as coisas primeiro. Eles buscam as coisas primeiro. E não é. Você busca Deus primeiro. E aí Deus traz as coisas. É assim que funciona. Mas nós não fazemos assim. Nós queremos a bênção. Deus, a minha vida está miserável. Por favor, me ajuda. Deus não é Deus? Deus não tem que te ajudar? Não, Deus não tem que te ajudar. Olha o texto escrito isso. Deus não tem que te ajudar. Olha o texto escrito. Deus não tem que te ajudar. Deus é Deus. Já ouviu aquele ditado? Deus sem você continua? E você sem Deus? É o nada. Exatamente. Aí as pessoas vêm na igreja. Isso aqui é uma igreja, né? Isso aqui é uma igreja. Não é? Isso aqui é uma igreja? Isso aqui é uma igreja? Isso aqui é uma igreja? Por que isso aqui é uma igreja? A igreja está aqui, olha. Cadê o nome? Igreja, olha. Isso aqui é a igreja. Não é isso aqui, não. Isso aqui é parede. Isso aqui é parede. Isso aqui é fogão. Até onde eu sei, isso aqui chama fogão. Isso aqui chama... Como é que chama isso aqui? Não sei nem se... Pilastra. É, Lampião. Lampião que acendeu hoje, graças a nossa amiga ali. Então isso aqui são coisas. Isso aqui, olha. Geladeira da igreja. Vocês podem abrir à vontade. Não sei se tem neném para colocar a mão do leite aqui, olha. Geladeira da igreja. Da igreja. Quem é igreja? Você é a igreja? Nossa. Então é suja a geladeira, olha. Geladeira da igreja. Então é... De quem que é isso aí que tem? Geladeira aqui. Isso. Nós precisamos entender isso. Porque as pessoas no mundo, elas não entendem isso. E muitas vezes elas procuram a sua ajuda achando... Eu. Pode me falar alguma coisa se quiser. Quem quiser comentar também, pode comentar. Aqui eu só estou introduzindo. Tá? Vamos orar para o pessoal sentar com as crianças. Aí, né? Mania de pastor de falar demais, né? Pode falar demais. Eu lavo a mãozinha dela aqui. Oi? Eu lavo a mãozinha dela. Essa aqui é da igreja. Você pode lavar a mão? Pode. 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 Você pode sentar? Não. Quando nós morremos, o que você leva para o céu? Nada. O que você leva? Nada. O que você leva? Você tem certeza? Só o Espírito. Certeza? Absoluto? Não, só o Espírito. Realmente a gente não leva nada. E por que a gente junta tanto tesouro na terra? Por quê? Eu estava andando de onde? Explica seu nome. Eu sou. Gabriel. Onde? Gabriel. Pode sentar, gente. Pode sentar. Pode sentar. Agora aí a gente ora. Que eu me empolguei. Cadê um homem forte no Banascavão do Rio? Eu sou forte. Não daria. Escavão da Rio. Por que, gente? Que quando a gente vai à igreja sem colocar Deus no centro e não dá certo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus tem que ser o centro. Quando Deus, quando a gente pega uma coisa assim, ó. Vou pegar a bíblia, vou colocar um reloginho aqui, ó. Quando nós pegamos um reloginho, a gente fala assim, ó. Isso aqui eu separo para Deus. Eu separo para Deus. Quando nós falamos isso, o que acontece? Ele se torna santo. Deus é santo? Se você colocou e separou para Deus, você é de Deus? Por que que Deus é santo? Santo. Por isso que as pessoas pensam às vezes assim, ó. Pode falar à vontade, só. Não fala muito alto. Por isso que as pessoas falam assim, ó. Muitas vezes na igreja. Ah, eu sou santo. Eu sou santo. Já viu alguém falar isso aí? Já viu alguém falar isso? Já ouviu? Eu já ouvi muito. Por que que as pessoas falam, eu sou santo? Porque você se separou para Deus. E tudo que é de Deus é santo. Deus não é santo? Aonde a luz há trevas, se eu desligar todas as lâmpadas, vai ficar escuro, não vai? Mas se eu ligar uma lâmpada, vai clarear? Aonde Deus está, aquilo se torna claro, limpo, santo, abençoado. Por isso que é importante nós colocarmos Deus na nossa vida. Porque se a gente colocar Deus na nossa vida, é impossível que é errado. Tem alguma coisa que você não consegue fazer hoje, em dia? Existe? Se você colocar Deus nisso aí, você vai conseguir? Vai. Vai. Eu não sei o que ela pensou. Mas vai, minha abençoada. Vai. Por que que as pessoas se separam? É porque a maioria das vezes eu escuto isso aqui, né? Minha esposa é uma megera, ó. Sei lá o que, mas... Mas é mesmo isso aí. Mas por que que as pessoas se separam? As pessoas se separam, porque... Uma das coisas que faltam, fé, respeito, conectidade e compromisso. Ah, verdade. Verdade, verdade, mas se ela tiver isso tudo, você garante que ela nunca vai se separar? Às vezes, sim, porque elas vai ver se... Vai chegar um momento que uma pessoa... Ela vai separar, mas ela vai separar... Não, 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 não. Porque ela sabia da sua necessidade, da sua arte. Então, você precisava daquela companheira, ou o vice-versa, a mulher que se dava, daquele companheiro. Então, assim, a partir do momento que você pediu para Deus, Deus dá o que a gente necessita. Não o que a gente quer. Mas se a gente chegasse aqui hoje, falasse assim, olha, eu quero um milhão de reais. Será que eu estaria preparado para aquele milhão de reais? Às vezes, eu estaria preparado emocionalmente, fisicamente e psicologicamente, que é o mais importante. Porque, às vezes, naquele milhão de real, eu ia querer comprar carro de luxo, eu ia perder minha fé, eu não ia ter mais fé em Deus. E ali eu ia viver aquela vida mudana. E aquilo ali, para mim, para Deus, não ia ser bom para mim. Porque, às vezes, eu ia perder pessoas que estariam ali à minha volta. Porque, às vezes, elas iam falar, não, ali eu ia ganhar pessoas do mundo. Aquelas pessoas que estavam ali simplesmente só para aproveitar daquela situação. Eu vejo, porque, por mais que a gente esteja... Pode falar, pode falar, né? Por mais que a gente tenha uma vivência, mas se a gente não tiver o temor de Deus, não tiver a fé em Deus, então, para nós, nada aqui, nada dessa vida eterna, não vai adiantar nada. Glória a Deus, Jesus. Se a gente tem carro, mas se a gente não tem a fé, que a gente vai sair da nossa casa e vamos voltar para a nossa casa, são e salvos, porque sabemos que tem muita tragédia no dia a dia, batida, é motorista com raiva um do outro, sem temor, com raiva, porque é dinheiro, vida financeira para ele está ruim, às vezes, o emprego dele está péssimo, às vezes, saiu porque brigou com a esposa, falou coisas desagradáveis para a esposa, ou a esposa falou coisas desagradáveis para ele. Então, ocorre o quê? Que na nossa vida, a fé em Deus em primeiro lugar. A família, se a gente tem fé em Deus, a nossa família também está em primeiro lugar. que a gente faz, dentro do ensinamento e dentro dos propósitos de Deus, a gente vai alcançar a nossa vida. Aleluia! Muito bom, hein? Glória a Deus! Acho que tem um pastor aí escondido, aí, ó. Empregador? Empregador aí, não é mais, pastor? Nossa churrasqueira, pode tocar uma música, já que já tem tanta gente na churrasqueira, você pode tocar uma música para nós? Cadê o violão afinado? Aqui, ó. Música evangélico, eu não vou te cantar, não. Só. Vai? Me demora, mano, cara. Se nós conhecer, nós não te ajuda. Não, mas é, sabe o evangélico. Aquela, quer ver? Tem uma? Não, para quando ele, canta o evangelho, canta o evangelho, canta o evangelho, canta o evangelho, canta a voz, não vai, não. Não, pera aí. Nós canta, você só acompanha. Se for lembrar, tem uma que tem o mesmo ritmo. Esqueci, como é que é? Pastor, nós canta e ela acompanha a nossa voz. Hã? Nós canta e ela acompanha a nossa voz. Ela sabe o tom, ela vai de muito. Eu quero subir no mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti. Me chamar sua atenção, Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai. Sou pequeno demais, me dá-te o apaz. Pago tudo pra te seguir. Pago tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minhas lutas. Mexe com minhas lutas. Feche seus olhos. Para todas as feridas. Todo empurro fechado. Ensina de santidade. Quero amar somente a ti. Mais alto. Todos com o olho fechado. Aleluia. Pago tudo pra te seguir. Pago tudo pra te seguir. Me ensina de santidade. Me ensina de santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Bem baixinho. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Todo empurro fechado. Pago tudo pra te seguir. illingar. Cara, do Fico. Fecha o olho. Me ensina de santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Pago tudo pra te seguir. Glória a Deus e a senhora. História, história política, Deus te dê aquela bênção, que você precisa de sua vida financeira, o que você precisa? Que Deus abençoe sua vida espiritual, você precisa de sua vida espiritual, que Deus te dê a cura do seu filho, em nome de Jesus, o que Deus te precisa, Gabriel? Que Deus te dê libertação, que Deus te dê libertação, oração de entrega faz isso, depois nós vamos fazer oração de entrega, O próximo, a próxima, o que você quer de Deus, o que você precisa? Fé? Fé? Ela quer pensar pra falar, ela quer pensar pra falar Isso aí A irmã vai pensar Bate, bate aí O que você precisa? Jesus, o que você quer? Sabedoria, igual o Salomão, né? Maior que ele A Bíblia diz que ninguém jamais vai ter Mas que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus O próximo aí, o que você quer? O que você precisa? Peça Não precisa de nada Que vida boa Que vida boa Não precisa de nada Achou? Não? Ainda não? A benção de Deus A benção de Deus A benção de Deus que ele te dê O próximo aí, Goiás Ter fé Ter fé Sem fé é impossível agradar a Deus Mas ter fé pra que que ele falou? Não precisa de nada Não precisa de nada Você quer ter fé pra Deus te dar, não é? Pra você ter um negócio? Não 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 precisa de nada Não precisa de nada Livre de Pedro 413 Anota aí, ó Ascoltar, o que você quer? Que Deus te dê fé Ascoltar, viu? Quero casar Manda a Rebeca pra ele Alguém quer casar com ele aqui, ó? Alguém quer casar? Deixa eu fazer o casamento aqui agora Fazer agora aí, ó Casamento Churrasqueira O que você quer? Se Deus tiver capacidade Terminar o curso de enfermagem E abrir as portas A capacidade de medicina Pra sua vida Irmã Josi, o que você quer? Libertação É igual a ele A oração de entrega O sangue de Jesus liberta Como é que é aquela música Do sangue de Jesus mesmo? Como é que é? Todos os menininhos cantando Que viram meme? Como é que é, gente? Virou meme na internet Como é que é, Dugê? O que é, gente? Foi um menino Com as crianças lá É, as crianças lá Então foi uma coisa Com as meninas Virou meme, gente Vocês não sabem não? Mexem na internet Dizem É, até os adultos Estão acompanhando É esse cara lá no sofá E o menino Para a nossa alegria Como é que era? Para a nossa alegria O que que era o resto? Eu não lembro Ninguém lembra? Para a sua alegria Deus vai te dar Em nome de Jesus Libertação A nossa É Chefe Eu só vou acrescentar Mais alguma coisa Sim O mês que vem Eu começo Pós-graduação A Masterchef ali Pastor, ela falou Se é as Masterchef O mês que vem O mês que vem Eu começo Pós-graduação E? Pós-graduação Eu começo O mês que vem E? E? Eu quero Ah, você quer fazer a pós-graduação Eu fiz isso Passei a catrar Pessoal aqui Todo mundo Olha aqui Eu não vim vender nada Eu vim dar a salvação Para vocês Não conheço a vida de vocês Mas eu sei de alguém que conhece Esse alguém é Deus E se você entregar a sua vida Nas mãos de Deus Eu tenho certeza Que ele vai cuidar O problema é que nós queremos o eu Eu acho Eu penso Eu quero E aí não dá certo É Deus Acha isso de mim Deus quer Deus pensa isso Aí dá certo Irmã? Eu 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 só quero O Espírito Santo Eu acho Que é outro Glória a Deus Eu 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 Um crente sem o Espírito Santo Não é nada E agradecer Bonita Bonita Adoradora Que Deus te dê Essa capacidade E vocês? Eu quero saber do dia Que Deus te dê Sabedoria Em nome de Jesus Eu quero que Deus te abençoe Em nome de Jesus E o Senhor que o Senhor quer Eu quero que vocês Consigam tudo o que vocês querem Que minha vida já está ótima Glória a Deus Eu vou tocar uma música aqui Para vocês agora É a música Da goteira Já ouviram ela? Não Já assistiu? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu Pronta? Pronto? Pronto? Todo mundo? Pronto todo mundo? Pronto? Já vai começar a chover Já vai começar a chover A goteira não vai cair? É a música da goteira O que que é isso gente? O que que é isso? Serra na grade? Serra na grade! Prêmio para ele Uma barbinha Uma barbinha da serra A gente se pega A chuva você me deu ouvir já pastor Eu queria só chover Estão aqui a goteira E a serrinha do treino Eu quero serrar para vazar Mais uma pastor Mais uma Não agora O pastor estava abrindo a bíblia Eu sei pra que E eu acho que é de Deus Cadê ele? Cadê ele? Já não está aqui Alguém quer falar alguma coisa? Deus abatou Fale agora Eu caso pra sempre Se fosse assim mesmo né? Fale agora Funcionasse né? Pastor Gostaria de falar Sim É o seguinte pastor Voltando atrás Cada um que fez seu pedido Gostaria de fazer meu pedido Pra Deus Sim Falei que pedi aí Pra Deus Pra cada um de vocês Porém Orar pra mim Nesse momento difícil de campanha É campanha política Não foi fácil É E Campanha ela Às vezes ela tem muita sujeira E às vezes candidatos Porque às vezes Os candidatos Eles vão Quem vai ser? Eles vão ter um propósito Com o município Com a comunidade Simplesmente Eles estão na campanha Com outro objetivo Esse não é meu objetivo E eles sabem muito bem Do que eu estou falando E estou levando Aquele meu amor de Deus Peço a beijo De Deus Peço a que Deus Ouve todos os pedidos De vocês Peço pra que Ele Me abençoe Nessa jornada Amém Se for pra mim estar lá Pra me representar Com unidade Se for vontade de Deus Eu tenho certeza Que Deus quer o melhor Pra todos nós Mas que eu esteja lá Representando A mulher Que pouca me alcançar A quantidade De votos Que eu vou Pra me bater Essa eleição Pra que o município Desde representante A altura Seja diferente a Deus Por isso que eu me engojei Aqui agora Nesse momento E peço A Deus Meu Deus Senhor Abençoe a minha campanha Que eu entrego Na mão Se quebrou Se quebrou Joga fora Pessoas são mais importantes Do que coisa Isso aí é só coisa Não se esqueçam Se você esquecer Olha na minha parede Da sala lá Que você vai entender Tá bem grande lá Tá bem grande lá Então vamos lá Orar por ele Faz um panorâmico aí Tá certo Ajoelhado mesmo Ajoelhado A gente mostra Humildade Perante o Senhor Não é só Ajoelhado Que Deus um pouco Evidentemente que não Mas ajoelhado É uma Postura Que nós temos Da mesma forma Quando você abraça Alguém Você tá falando A pessoa Que você confia nela Porque se ela Chega uma faca Ela te mata Então o abraço Você mostra Pra pessoa Que você confia nela E esse aqui Você mostra pra Deus Que você depende de Deus Pra Deus Te levantar Quando você está Ajoelhado Obviamente Você vai ter que levantar Aí você ora Então você tá falando Pra Deus Deus me levanta Amém? Então vamos orar aqui Estenda as suas mãos Pode ficar em pé Todo mundo Estenda as suas mãos E orem E orem Ora aqui pra Deus Irmão João Diga Cuida aqui Coloca mais pra lá Pra fumaça ir pra lá Então vai ter que ligar Pra lá Segura aqui Cadê o pastor Otário? Eu vou orar também Orar também comigo aqui Chamei Por favor Senhor eu coloco a vida Do pastor Que legal Senhor eu coloco a vida Do Jéssio em tua presença Declarando a benção Do Senhor Declarando sobre as mãos Dele Que o Senhor Capacite as mãos Dele Sobre a mentalidade Dele Que ele seja um servo Do Senhor Dos ouvidos Dele Senhor Pra que ele não ouça As coisas do mal Mas ouça as coisas Do Senhor Pra que essa jornada Que ele está Trilhando para ele Seja abençoada Te damos honra Glória E te pedimos Ó Deus Quebra toda a retaliação Uma palavra do Senhor Diz Mil cairão a sua direita E mil a Dez mil a sua esquerda E o Senhor Guarde a sua retaguarda E vá na sua frente Abrindo todas as portas E conforme a sua fé Deus fará Amém Em nome Aleluia Glória a Deus Receba a benção De Deus Mas alguém quer oração Aleluia Aproveita que ele Abriu as portas Se alguém quiser oração Aleluia Está na hora Eu quero Saúde Saúde Vamos lá Pastor Otávio Aleluia Senhor Coloca a vida Do pastor Todo mundo É pastor aqui hoje Irmão João Obreiro do Senhor Aleluia Futuro líder Aqui em nome de Jesus Eu te peço Pela saúde dele Restaura todas as veias Do coração Que ele teve problema De saúde esses dias Que os médicos Fiquem esbabacados Com o milagre Que o Senhor Pará Deus tira toda a gordura Tira todas as coisas Que não presta Coisa que ele é culpado Que ele comeu Ele é o culpado De ter feito isso Na vida dele Mas pedimos Toda misericórdia Aqui Que isso restaure A saúde dele Restaure o fígado O pulmão O coração São todas as áreas Da vida dele Que ele precisa De saúde Em nome de Jesus Cristo de Nazaré E alto a ramaxia Clamamos ao Senhor Receba a bênção Do Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Gabriel Qual o pedido Libertação dos vícios E oração de entrega Que você precisa fazer Você quer fazer oração de entrega Oração entregando a sua vida Nas mãos do Senhor Porque como você pode estar liberto Se você não está com Deus Primeiro você tem que entregar A sua vida para Deus Para que a sua vida Comece a melhorar Em nome de Jesus Você vai sair daqui Com a mesma camiseta verde A mesma Mas o coração Mas o coração Transformado Transformado Novo Nicodemus Um dia Nicodemus Tinha lá seus 40 50 anos Nicodemus Estava andando Continua isso Nicodemus Estava andando E de repente Ele falou Com uma pessoa E a pessoa falou assim Você quer ter uma vida diferente? Entrega a sua vida Nas mãos de Deus Morra Morra e nasce de novo Essa é a proposta de Deus Para a nossa vida É a gente morrer Para o velho homem E nascer Ele não está falando coisas Do velho homem Libertação Ele tem coisas Que seguram a vida dele E quem pode libertar? Somente o Senhor Deus pode me libertar E Deus quer Deus quer fazer isso Na vida dele O que mais Deus quer É libertar o Gabriel Eita Deus tremendo Aleluia Mas para tudo Existe Uma decisão Glória a Deus Essa decisão é a oração de entrega Aonde a gente coloca a nossa vida Na dependência de Deus E Deus vai começar Uma obra na vida dele É verdade Não é tudo de uma vez Não é Não é Infelizmente não é Podia ser né Podia ser assim ó Olha que gracinha Que é uma vara de condão Abençoada por Deus Receba Gabriel É Não seria bom Nossa Seria legal de uma Aleluia Seria muito bom né Seria muito Já pensou? Sai daqui transformado Já pensou? Magrinho assim Pode deixar Magrinho assim Magrinho não Pode estar ruim Mas aí sai daqui Olha Olha o chacherega Não é assim Funciona Não é Você está fazendo isso aqui agora E quando você passar Para aquela dificuldade O Espírito Santo de Deus O sangue de Jesus Vai te ajudar Vai estar lá com você Amém Você vai perceber a diferença Aleluia Glória a Deus Isso não vai fugir não É Não vai Vai bater na porta Ô Gabriel Lembra? Lembra daquilo ali? Você lembra? Que é bom É Tal pá É Aí você fala Tal pá Não Agora é sua nova criatura E Deus vai dar força E Deus vai dar força para você Aleluia Receba a benção de Deus Sobre a sua vida Diga assim Com seus lábios Confessando no mundo natural Uma oração espiritual Te fará um novo homem Diga assim Todos vocês que quiserem fazer oração de entrega Pode repetir comigo também Todos que estão online também Pode repetir onde você estiver aí Diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus Neste momento Neste momento Eu entrego a minha vida Em tuas mãos Te aceitando Te aceitando Como meu único Como meu único E suficiente Salvador Perdoe todos os meus pecados E escreva o meu nome No livro da vida Amém E amém Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Repete Em nome de Jesus Cristo de Nazaré E ao Shoramashia Que o sangue de Jesus Seja derramado sobre a sua vida Aleluia Jesus morreu há dois mil e vinte anos Glória a Deus Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Amém Meu filho Que eu vou te ajudar Glória a Deus Vamos aplaudir o Senhor Porque ele é digno de todo mundo Aquele grande Amém Jesus Mais alguém pra oração? Eu quero Sim Diga a vontade Lá comecei a pegar um barulhinho Não tem um telefone Mas já parou Fechou Eduardo é ele? Oi Eduardo Oi que que tá falando? Tudo bem? Ele gostou da barulhinha Quer passar na sua mão? Deixa eu passar Na outra também Com a cavalinha Isso Com a sua cabecinha Senhor eu coloco a vida do Eduardo Em tua presença Deus O Senhor Levanta os pais Os ossos secos Transformarem em vida Por isso eu declaro Sobre a vida dele Sim a Deus Que o Senhor Venha Com o sangue De Jesus Cristo de Nazaré Deformar sobre a vida dele E trazer sobre ele Proteção espiritual Trazer sobre ele A paz A felicidade E o entendimento De que o Senhor existe E o entendimento De que ele precisa Entregar a vida Para o Senhor Glória a Deus Deus Nós de fora Vemos uma coisa Mas a pessoa dentro Ver outra E o Senhor Conhece o nosso coração Receba a benção de Deus Sobre a sua vida Receba a restauração Sim ao Pai E que o Senhor Receba a sua vida Nesta noite Para que você tenha A vida eterna Os caminhos do ano Os dos homens Os planos dos homens Aos nossos olhos Parecem bons Mas o Senhor Tem o caminho certo Que o Senhor Que o Senhor abençoe a sua vida Sim ao Pai Fala assim comigo Jesus Me aceite Isso Como meu Como seu Único E suficiente Suficiente Salvador Amém Perdoe meu pecado Escreva o meu nome É No livro da vida Jesus Na sua vida Amém E amém Feche seus olhos Que Deus te abençoe Receba a bênção Quer também Você quer estar ali Também Quer Quer me dar um abraço Ela também Vem cá Pode ficar sem Pode ficar sem Até pra começo Que lindão Merece uma balinha Vamos aplaudir a vida dele Pastor Duas jovenzinhas Querem oração E querem aceitar Jesus Amém Pode vir Pode vir aqui Pode vir Elas querem aceitar Jesus Ah já Já Quer oração Então Quer oração É Como é que é seu nome Emelie 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 Em nome de minha prima Senhor eu coloco a vida da Emelie Em tua presença Pedindo que o Senhor esteja abençoando ela Sim meu Pai Os seus planos Eu guardo aqui a vida da Emelie Coloco no altar do Senhor Para ela não conhecer Oh Pai Homens ruins Que vão margoar ela E fim do seu coração Que o Senhor abra as portas Do trabalho para ela Para ela ser bem sucedida Não precisar experimentar A miséria Que o Senhor Em nome de Jesus Conduz os pais dela A levar ela a ser uma jovem Abençoada Que ela esteja nos caminhos do Senhor E nunca se desvie Para que o mal Não toque na vida dela Sim ao Deus Você recebe essa oração? Diga eu recebo Amém E amém Vamos aplaudir a Emelie Amém Viva Emelie Glória a Deus Mais alguém Quer oração? Pode joelhar Por favor Como é que é o seu nome? Joyce É o que que é? Pera passou a carta Venha Tem mais oração aqui Amém Senhor eu coloco a vida da Joyce Em tua presença Aqui neste momento Declara a benção do Senhor Sobre a vida espiritual dela Aleluia Espírito Santo de Deus A conduza A vitória Que o Espírito Santo de Deus A conduza Ao seu chamado Ao ministério Que o Senhor tem para ela Que o Senhor restaure os sonhos Que estão no coração dela Quebra toda a matéria Quebra toda a matéria Quebra toda a matéria Quebra toda a matéria Cuida pai Cuida deste homem Tira toda a amizade errada Senhor Toda a amizade Que tira do propósito Do Senhor E coloque as pessoas certas Pai de amor De graça E misericórdia Eu declaro a bênção Do Senhor Sobre a vida espiritual dela E sobre o ministério Sobre o chamado Que o Senhor tem para ela Em nome de Jesus Cristo De Nazaré E ao Chorra Magia Amém E amém Glória a Deus Diga eu recebo Amém Deus te abençoe Vamos aplaudir ela Seu nome? Amanda Amanda Sabe o que significa o seu nome? Amanda Digna de ser amada E amada do Senhor Uma pessoa digna de ser amada Porque tem muito amor para dar Então ela merece amor Se ela tem muito amor Ela merece amor Ela merece amor Não é? Ainda recebe Qual o seu pedido de oração? Pela minha Sua vida Já passamos no problema? Não? Ah sim Senhor Senhor eu coloco a vida da Amanda Em tua presença Declarando a bênção do Senhor Declarando a bênção do Senhor Que o sangue de Jesus Cristo Seja derramado sobre a vida dela Direcionando os seus caminhos Direcionando a sua mente Em seus ouvidos Em seus ouvidos do Senhor Eu declaro aqui De todas essas coisas E eu vou declarar agora Ordem aos anjos do Senhor Que guarde a vida dela E vai direcionando E vai quebrando E vai lapidando Ó Deus Como um carvão Que ela se transforme Num diamante Nas mãos do Senhor Aleluia Em nome de Jesus Cristo de Nazaré E ao Shohamashia Amém Amém Você recebe essa oração? Diga Eu recebo Amém Deus te abençoe Glória a Deus Vamos aplaudir a Amanda Mais alguém pra oração? Nossa amiga do churrasco Que é a oração? Não Porque o fogo ali não tá dando muito tempo não Pai cadê seu auxiliar Que tava lá Se o fogo tá forte Isso aí vai soltar Ó mais dois Como é que é o nome desses dois jovens? Você é o Thiago E você é o? O Everton Aleluia Qual pedido de oração? Deus é meu Deus Oh glória Use esses jovens Que nada na sua vida dê errado Amém Amém Mano os 8 e 28 Eu sei que falei de que ele pensa ali não foi? Foi Anota aí Ó pra ele de novo aqui ó Romanos 8 e 28 Amém Vixe você tá cheio de versículos da Bíblia hein? Glória por isso Amém Você tem que decorar esses versículos que eu falei aqui ó Senhor declara a benção do Senhor sobre a vida desse jovem que está aqui Deus abençoe o meu Deus Toma Senhor Deus Vamos cá Vamos cá Toca na mente de Deus Toca mesmo ó Deus Vem ó Deus Livra ele de todo homem de enganadura Livra Senhor Deus de todo homem de enganadura Tira toda mágoa Tira toda cena ruim que ele já viu na vida Sim Senhor Deus Não deixe essas coisas se atrapalhar o futuro dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toma na mente dele Liberta ele ó Deus Tira 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 aqui Senhor Em nome de Jesus Todas as lembranças que estão Traga cura Senhor Senhor Usa o profeta na terra Usa o teu filho Traga-se Cura sobre a vida dele Em nome de Jesus Como o Senhor usou o profeta Ele na vida de Ana Ali em Monte Siló Usa Senhor Que o filho aqui nos cura Tira 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 Pai Toma o ébito Pelas tuas Ós E abençoa Esse Senhor Ó Ó Pai Desenço os caminhos dele ó Deus Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor O teu filho que está aqui Como o Davi Sim Ele foi levantado Rei tão cedo Aleluia Escolhido pelo Senhor Tão cedo As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas O Senhor Pelo Falou para as crianças Mas ele tinha quantos anos Pastor? Ele tinha 15 e 16 anos 15 e 16 anos Muito novo Menino né? Muito novo Rapazinho Jovenzinho Alguns homens na Bíblia Recebem o chamado Com 8 anos 10 anos de idade Verdade Sim E esse jovem Que esses dois jovens Estão aqui Como essa jovem Também Os outros Colocando a sua vida Na presença do Senhor Nós não sabemos Do amanhã Mas que o amanhã Esteja ó Deus Na tua guarda Guardando a vida Sim ó Pai Em nome de Jesus Cristo E Nazaré Vocês recebem essa oração? Diga Eu recebo Amém Vamos aplaudir os dois Glória a Deus Aplausos para Jesus Decora hein Decora em Decora dois versículos Qual que é? 8, 28, 4, 3 Isso 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 aí Mais alguém quer oração? Mais alguém? Que bom Vamos abrir a Bíblia Pastor Atal Você queria falar alguma coisa? Não queria? Não Pode Tá tranquilo Vamos abrir a Bíblia Vai pôr em algum lugar? É Pode colocar aqui Assim Não Mas aí só põe a pôr onde você quiser Onde você quiser Atos 2, 42 Pode abrir aí Atos 2, 42 Ele sai pra lá Como é que eu vou focar ele aqui Quem não tiver a Bíblia Pede o irmão João Que o irmão João Pega lá no achato Tem Bíblia? Tem Tem Bíblia? Tem Bíblia? Não 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 Atos capítulo 2 Versículo 42 Quem abriu diga glória a Deus Quem não abriu fala misericórdia Aleluia Aleluia Atos capítulo 2 42 Atos capítulo 2 Versículo 42 Atos Aí não está em Atos O que é Atos? O que é Atos mesmo? Atos dos apóstolos Atos dos apóstolos É O que é Atos Atos deles Atos deles Oito Atos né Atos Guardiato Acabou 92 A1 O que é que fala? A vida dos primeiros Estão eles na peste Acabou Não é que legal Fazer uma ficha Só Deixa eu te mostrar É o que nós gostamos de fazer O que você faz aí Ó Abriram? Quem não abriu Fala misericórdia Atos capítulo 2 Versículo 42 Vocês querem um cafezinho aí ó Vocês que estão online Vocês estão online Vocês participam da palavra Mas vocês Pegam a metade da benção Né? Abriram? 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 Amém Menda em voz alta aí Pra ler? É E perseveraram Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações Já pode estar dando Caio pro povo Eu quero é A gente vai comendo E vai conversando Ah não É mesmo Pode terminar aí É Perdão Vamos novamente E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão Peraí 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 Ó Ó Quem perseveravam? Quem perseveravam? Quem que é Atos? Atos dos apóstolos Que os apóstolos faziam Que os discípulos dos apóstolos faziam O que é que os discípulos dos apóstolos faziam? Vamos descobrir aí O que é que os discípulos faziam Lê de novo E perseveravam Na doutrina dos apóstolos E na comunhão Aleluia Do pão E nas orações Vamos lá então Um por um Perseveravam Porque não é fácil gente Não é fácil Não é fácil Falar que é fácil Não é fácil Não é fácil não A gente sabe que o caminho da benção é esse Mas não é fácil Não é fácil Não é fácil Falar a verdade É fácil falar a verdade Não é fácil Às vezes é Mas não sempre É difícil Você já ouviu aquela frase assim ó Ou uma situação assim ó Não Eu vou falar uma mentirinha Porque fica mais fácil Falar uma mentirinha E resolver Quer mais? Eu vou falar uma mentirinha Porque fica mais fácil Falar uma mentirinha E resolve a exploração É só mentirinha Não tem nada não É É Não dá nada Não dá nada Mas eles perseveravam Eles perseveravam O que mais que perseverava? A comunhão Comunhão O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão é isso aqui gente É relacionamento Isso é comunhão Não é? Quando você casa Você não casa com comunhão parcial Ou comunhão total Os discípulos Eram comunhão total Total E perseveravam Porque tem que ter perseverança Na comunhão Isso aqui Isso aqui Semana que vem Terça-feira Vocês vão estar aqui É perseveravam Na comunhão Isso é a palavra de Deus O que mais? O partir do pão O partir do pão O que é partir do pão? O que é partir do pão? O partir do alimento É comida gente É comida mesmo É partir o alimento Não é o pão Vai chegar lá Agora Mas está certo Alimento É partir do pão mesmo Jesus partiu o pão E as pessoas comiam Hoje nós vamos partir o pão O pão é outro né? Mas nós vamos partir o pão O que mais? O que mais? Oração Nós oramos hoje? Sim Ó Perseveravam A gente está perseverando Na comunhão Nós estamos tendo comunhão No partir do pão Nós estamos tendo O partir do pão Nas orações Nós oramos O que mais? Então a gente está fazendo O que Jesus fazia? Sim Estamos Estamos fazendo Estamos fazendo É tão simples Não é? Mas é um simples complicado Às vezes Porque o primeiro ponto É perseverar Primeiro é perseverar Primeiro Se você perseverar Aí depois você tem que ser o próximo Perseverá na comunhão Porque nem sempre Tudo que eu falar É tudo que o Gerson Quer ouvir Nem sempre Tudo que ela falar É o que eu quero ouvir Eu sei se é um filho De algum deles aqui Ela? Nem sempre O que ela falar É tudo que você quer ouvir Não é? Nem sempre Nem sempre Mas Perseverá Na comunhão No partir do pão E nas orações E nas orações Derrubou não Ele é esperto Na época eles vendiam até as propriedades Que eles tinham para ajudar Dividir e ajudar os outros Que não tinham Verdade O cara tinha uma casa bem grande Bem luxuosa Ele vendia Verdade E ele vendia Comprar outra para ele mais barato E dava o outro Verdade Verdade Se faziam pelos apóstolos Todos os que criam Estavam juntos E tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades E fazendas E repetiam com todos E repartiam com todos Perdão Segundo cada um Tinha necessidade E perseverando Unânimes Todos os dias No tempo E partindo o pão Em casa Comiam Aonde? 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 No templo Em casa E no templo Partindo o pão Em casa E faz um dia A gente chama Fim Continua por favor E perseverando Unânimes Todos os dias No templo E partindo o pão Em casa Comiam juntos Com alegria E singileza De corações Viu? Comiam juntos Isso aqui é igreja Nós temos mania De achar que a igreja É aquela igreja bonitona Com mármore Aquilo lá não é igreja Não é Aquilo lá É um prédio bonito Não é igreja Agora se for levar As pessoas certas Lá pra dentro A igreja vai estar lá Naquele prédio Mas a igreja Está naquele prédio A igreja está aqui A igreja está em qualquer lugar Que faça essas coisas Falou sobre repartir as postes Repartir as postes Não é você pegar uma chácara grande Repartir Hoje eu tenho dinheiro Hoje eu vou comprar comida Vamos fazer um churrasco Não, vamos repartir Todo mundo comer Foi 250 reais Esse churrasco Alguém comprou Tirou o dinheiro do bolso Pra todo mundo ser abençoado Isso é repartir as postes É verdade Jesus Isso é repartir Deus tem um homem pra fazer essa festa Sim Deus sempre usa o homem Não, né A igreja A igreja fala assim Mas Deus confia no homem Mas Deus fala do ímpas Aquele que tem maldade Deus não fala do dele Ele envia pra ajudar o povo Deus pode ajudar o homem bom Dentro da política Da empresa Da igreja Como é esse pastor aqui E de várias formas Pode usar amanhã Quando vem de fora Aleluia E também os apóstolos Faziam o seguinte pastor Eles pegavam dinheiro Muito dinheiro Sabe o que ele fazia? Ele pegava aquele dinheiro E dividia com aquele De acordo com a necessidade De cada um Essa é a necessidade Nossa hoje A mulher talvez seja outra E amanhã seja outra Se isso virar um hábito Não dói mais pra você O problema é que tem que virar um hábito Ajudar as pessoas É hábito Ninguém consegue De uma hora pra outra Assim Ninguém não A título de regra É difícil Você pegar Um milhão de reais E dar pra alguém É difícil Mas se você começar De pouquinho Cinco reais Ajudando Dez reais Cinquenta Cem Mil Dez mil Cem mil Um dia Você chega No milhão Um dia Você chega lá Perseverando Esse é o caminho Da bênção Amém? Quantos minutos Já deu aí? Não sei Eu não olhei no relógio Vamos encerrar então Vamos ficar de pé Alguém quer falar alguma coisa? Rapaz do céu Meu lema Quero agradecer Vamos ver Vamos ver Uma lá As comidas Lá 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 Filmar É com isso ali Por favor Filmar Agradecer Sim, Josi Você falou Eu quero agradecer Eu falei pra vocês Que eu tenho resolvido Filmar com dois Ou só com eles? É, os dois Dois Vamos todo mundo Ficar de pé Pra gente encerrar Podinho, Josi Tá filmando Eu vou filmar As comidas Vamos filmando Tá filmando Tá filmando é tudo Segura aqui pra mim Eu queria agradecer a Deus Que é uma vida do pastor Que é uma vida do pastor Isso é coisa que eu faço Toda noite Lendo dormindo Eu falo isso Agradecer pela vida dele Agradecer muito a Deus Que você conhece o ele Que você já Você manda filmar aqui Eu ia ficar doido Um outro ano Um outro direcionamento Na vida da gente Eu ainda comento Com meus colegas Que o ano passado Meus amigos Era cachaceiro E macumbeiro Esse ano Meus amigos É pastor É bispo É irmão De igreja Não que os outros Deixaram ser meus amigos Eles continuam ser meus amigos Eles deram uma passada Porque A gente escolhe outro caminho A gente se fala Mas a gente tem outra escolha Outra visão Outras escolhas Na vida da gente É claro que eu amo eles Do mesmo jeito E eu queria agradecer muito Também pela vida do Rubens Amém Eu conheço e oro Toda noite Glória a Deus A gente pode abençoar Todos que eu conheço Tem muita gente Que não está dentro Mas eu vejo A gente pega o olho A gente ora Agradece Alguém que a gente esquece A gente agradece Agradeço pela minha nova vida Minha nova visão Aleluia É por tudo que aconteceu De bom e de ruim Eu aprendi muito Tá Só tenho a agradecer A alma também Amém Agora eu vou filmar Agora eu vou filmar Eu me deixo filmar Filmar churrasqueira aqui Que ela que está cuidando Pra nós Que é da benção A irmã Joso Que está ali A companheira dela também Ajudando no preparo De churrasco Vamos lá fora Né Bob Aqui também Tem a elétrica E tem a de carvãozinho Aqui também Olha a benção Aí Aleluia Minhas amigas Dê um alô Aí pra nós Dê um alô Meninas Dê um alô Dê um alô Dê um alô Tá vendo Nossos guerreiros Estão engarrados Aqui No bem bom Pra todo mundo Participar da benção Tá vendo tudo Ó Tudo Mas hoje Eu decido Fazer jejum total Não vou comer nada Aleluia Não vou comer nada Não é porque eu não tenho Não vou comer nada Porque eu não quero Uma decisão E glorificar a Deus Obrigado Senhor Por tudo que eu tenho E por tudo que eu não tenho Porque até o que você não tem Faz bem pra sua vida Como alguém falou mais cedo aqui De um carrão Casa Ele me dá um milhão de reais Deus Que não sei quem falou aqui Deus me dá um milhão de reais Deus não dá tudo que você quer Não dá Mas a gratidão tem que ser uma constância A gratidão tem que ser uma constância Amém? Sejam grátis Pelo que vocês têm Pelo que vocês não têm Porque quando você tiver Um coração grato O que você não tem Deus te dará Pastor vamos passar Para cada um agradecer Para dar uma frase De agradecimento Sim Como que seria? Começa com você então Você para ele entender Pela criança Não, você Para o pessoal entender Tá bom Eu vi Você entrou no lançamento Então gente Eu quero agradecer a Deus Para o meu lugar aqui hoje Pela vida do pastor Neurito Pastor Tiago Cadê o nosso cameraman? O trabalho de obra que ele faz Está aí O trabalho que ele faz para Deus A obra para Deus Está lá no outro Uma das obras que Que eu mais queria ver Um pastor fazer Eu já entrei de igreja E nunca vi pastor correndo atrás De ovelha Vendo o que as pessoas precisam Porque ficar dentro de igreja é fácil Mas o que ele faz É uma obra muito boa Ele preocupa com as pessoas Então ele sai de madrugada Vai buscar verduras Frutas no cerrado Para ajudar as pessoas Que nem a família dele Mas são pessoas que Deus trouxe Para ser família dele Entendeu? Então eu agradeço a Deus Porque Parabéns meu pastor Parabéns mesmo Amém Eu não poderia jamais negar De estar aqui E de agradecer a Deus Por esse motivo Por essa obra Que Deus entregou na sua vida Que é a mesma que eu gosto de fazer também Viu gente Não é para qualquer um não Mas eu gosto de fazer demais Inclusive até hoje Eu estou na luta Para nós Para essa obra aumentar Mas de forma Forte mesmo Glória a Deus Certo? Então está aqui Meu agradecimento Amém Deus obrigado Amém Irmão Jéssica Quer falar também Alguma coisa? Sim Agradeço Agradeço Primeiramente a Deus Por essa oportunidade Para a gente ter vindo lá Da Também ter vindo lá Da minha residência Que eu moro lá No Parque Real E ter Vindo na casa Da minha amiga Da minha cultura assessora Se Deus permite Que a gente tenha lá no lugar Ela faz também um projeto especial A Cristiane Está bem ali E pelo amigo aí Que esteve com a gente Presidente da Associação No Barro do Brasil Amigo O Wesley Eu gostaria de agradecer Em primeiro lugar também É O primeiro lugar Ao continuar Para o pastor Nelly Está abrindo as portas Da sua Da igreja Para a gente Aqui onde a gente Estamos todos aqui Reunidos Orando Agradecer A todas as pessoas Que a gente se encontra Que estão ouvindo E nós estamos aqui Juntos orando E buscando As graças Do Senhor Então muito obrigado Muito obrigado mesmo Muito obrigado Pastor Obrigado a todos vocês Por nós terem Esse momento maravilhoso Que são momentos únicos É um momento Que a gente busca a fé Fazer o bem Senhor E Araquém Um projeto maravilhoso Que o pastor aqui Desenvolve Um projeto Que ele está junto Com as pessoas carentes Faz o bem Sem ver quem Sem ver Se a pessoa É de determinada religião Ou se é determinada outra Ele faz um trabalho Social maravilhoso Então o pastor Nelly Tiago Nelly Está de parabéns Que é um futuro Parceirão nosso Porque abraçou Essa campanha Que a gente Estamos juntos 23222 Estar aqui Batendo com fé em Deus A campanha De vereador Muito obrigado Pastor E a gente vai Continuar um projeto Mais maravilhoso Que é a Aparecida Que está sim Precisando Desses projetos sociais E que está aí Juntamente Com a comunidade Que tem muita gente Carente em Aparecida Que as vezes pessoas Que não conseguem Nem pagar seus impostos Em dia Porque as vezes As condições financeiras É muito baixa Não conseguem Nem comprar seu alimento Para poder comer Na sua casa Então eu agradeço A Deus E peço a Deus Por orar Por orar Por nós todos No município de Aparecida Não só como No município de Aparecida Mas sim como No nosso Brasil inteiro Que nós passamos Nessa pandemia Um momento muito difícil Então agradeço A todos E passo a palavra Para outra pessoa Para falar Muito obrigado Amém Não vamos falar Um por um não Porque aqui Só tem uma hora E eu não sei exatamente Quanto tempo já tem E talvez É talvez Não dá tempo Então vamos todo mundo Falar assim Eu agradeço a Deus Pela minha vida Pela minha família Pela minha condição financeira Pela sabedoria Pela paz Pela saúde Pela minha casa Pelos meus parentes Por todas as coisas Que eu tenho E por todas as coisas Que eu não tenho Que Deus abençoe minha mesa E que quando falte o pão E que Deus ajude Todos os parentes Na minha família Que precisam de ajuda Tenda suas mãos assim Para a gente encerrar Pai de amor De graça E misericórdia Eu declaro a benção Para o Senhor Sobre a vida De cada um dos Que estão presentes aqui E pelos outros Que não tiveram oportunidade De vir para uma situação Ou outra Muitas outras pessoas Eram para estar aqui Que disseram que viriam Não iria nem caber aqui Eu mandei mensagem Para mais de mil pessoas Mas o homem Loja coisas E o Senhor Dá a resposta certa Eu creio que nada Foge dos planos E dos propósitos Do Senhor Crendo nisso Nós entendemos Que as pessoas certas São as que estão aqui Por isso eu declaro Neste momento A benção do Senhor Está envelhecida Sobre cada um Da mais novinha Que é essa mocinha aqui Ao mais velho Dos que estão aqui reunidos Senhor Em nome de Jesus Eu te peço Derrama Da tua provisão Sobre cada um Não sei das necessidades Que cada um tem aqui Mas eu sei Do Deus Que supri Todas as necessidades E é este Que eu declaro Aqui agora Na vida de cada um Que o Senhor Venha abençoar Esta semana A quarta A quinta A sexta Sábado Domingo E a segunda Até a terça-feira Na reunião Que vem Te agradecemos Ó Deus Pela nossa churrasqueira Que eu não sei onde está Obrigado Deus te abençoe Obrigadão mesmo De verdade Agradecemos a vida Da irmã Josi Que sempre Presta Assistência Para nós Para nós Para o irmão João Que ajudou A organizar Todas as coisas E todos os outros Colaboradores Que tem feito A obra do Senhor E a todos os presentes Que estão aqui Em nome de Jesus Cristo De Nazaré E quem recebe Diga Amém 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 Que Deus te abençoe E se você acha Que essa palavra Esse culto foi abençoado Compartilhe Com no mínimo 555 pessoas É isso aí Pega a visão Tamo junto Amém